Amigos do canal YouTube Fernando Vlog SC, descobri com o prefeito de Rio dos Cedros, o Homem Country, tá? Dá uma olhada, que projetinho insano essa Hilux. Olha ali, ó. Cê é louco, cara. Detalhe. Snorkel, barrinha de LED, entrada de ar, um laranjão que ficou top. Ó, guincho, olha aí, ó. LEDzinho, LEDzinho, para-soque também, ferro puro. Detalhe aqui, pneu BF, né? Um 27570, uma roda 17. Cara, o projeto só tá animal. Dá uma olhada ali, ó. Mas pra finalizar, dá uma olhada na estrutura que foi montada aqui atrás. Primeiramente, tudo ferro, pegador aqui, LED, LED, madeira, tudo rebitado. Ficou ou não ficou? Uma Hilux desumana, cara. Que projetaço. Prefeito, chama nós aí no Instagram. Vamos gravar. Vamos gravar. Prefeito de Rio do Cédias é country, cara. Ficou animal, animal demais esse projetinho. Eu bati o olho e falei, cara, eu tenho que gravar. Chama nós aí, prefeito. Ficou animal. Ficou animal. Ficou animal. Ficou animal. Obrigado.